Você comprou todas essas camisetas aqui? Comprou? Achou que o preço foi legal? 3,90 eu acho. 3,90! Ela já até falou o preço. Olha, realmente, aqui na Byron é assim, 3,90, a cliente está levando uma porção e essas aqui são também por 3,90. Dá só uma olhadinha, olha as cores. Isso aqui eu vou contar uma história pra você. O Chicão aqui da Byron, ele fez uma parceria com uma fábrica de tecidos. Essa fábrica fornece esses tecidos pra grifes famosas e o Chicão entrou na parceria e está fazendo aí. Estas camisetas da Byron com esse tecido dessa parceria por 3,90. Gente, é um senhor tecido por 3,90. Realmente vale a pena vir e comprar de montão. Aqui, olha, a mesma coisa. O tecido também de grife, só que essa está saindo por 5,90, Chicão. 5,90, mas se você levar 4, eles fazem pra você por 20 reais. Olha as estampas, olha as cores que tem por 5,90. Levou 4, você paga 20. Aqui a mesma história, tá? Uma 5,90, levou 4, paga 20. Olha quantas estampas diferentes. Gente, tem que levar. Tem que levar agora pra Semana Santa, pra viajar, pra passar o dia a dia. Tem que ter essas roupas aqui da Byron. Por 9,90, essas aqui com uma senhora malha também. Aliás, acima de 50 reais, eles facilitam pra você em dois chaquinhos. Olha, essa aqui com golinha portuguesa. Tem o bordado aqui na lateral, tem todas essas cores. É Byron. Se é Byron, você já sabe que é bom. E por falar em Byron, tá aqui um moletom sem felpa. 9,90, qualquer um deles. Aquele moletom gostoso, com cordãozinho. Olha, realmente é irresistível. A promoção da Byron é até a semana inteirinha, até sexta-feira. De segunda a sábado, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Domingo, das 10 até as 6 da tarde. Na Lameda dos Maracatins, 1061 em Moema, com estacionamento. E o telefone, 531-6711. Fala, Chicão. Das 9 às 19. Isso de segunda a sábado. Ok, o telefone mais uma vez, 531-6711. Byron, daqui a pouco eu volto com mais.